Este é ele, no mesmo sítio onde o deixaste. Obrigado, Iazeta. Sabem, eu acho que todos juntos podemos descobrir onde é que a Blue estava quando perdeu a mochila. E vocês ajudam-me a descobrir, certo? Ajudam? Fixo. Ok, então, para brincarmos às pistas da Blue nós temos de encontrar uma... Pegada. Uma pegada, porque essa é a primeira... Pista. Pista, e depois apontá-me-la no bloco. As pistas da Blue, são as pistas da Blue. Há que encontrar outra pegada. É a segunda pista, colocá-la no bloco. São as pistas da Blue. As pistas da Blue. Há que encontrar outra pegada. É a terceira pista, colocá-la no bloco. São as pistas da Blue. As pistas da Blue. Sabes o que fazer? Vamos nos sentar e pensar. 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 Ter calmo e saber como vamos procurar. Não há tempo a perder. É o que vamos fazer. Ok. Temos de procurar algumas pistas.